salve salve galera do bf bora para aquela velha trocação de tiros vamos lá eu vou chegar logo é grosso que eu tô achando que vem corno correndo da culá calma aí deixa eu ir por aqui por baixo aqui que eu vou testar do pé do rio desse viado ximari o caba filho de uma égua já tá do meu lado aqui o rajada mano morre filho da peste bora Everton José bota você pelo galiano aí mano primeiro já foi vai comendo juninho tricolor chupa essa daí cachorro bota pegar só tem os comparsas eu vou morrer mas vou levar tudo mais eu a filho de rapariga macho vai para puta que pariu pô se tu faz esse bicho para estar com a macumba mano caraca só pega esse filho do aégua meu bicho poxa ó garoto aqui me ajuda aí cachorro fica mesmo vou mandar na jaca nesse corno ele vai me pagar ó garoto ganha pronto vixe maria mano fala minha senhora não macho mas rapaz eu não tenho sossego mesmo puta homem burro da peste mano eu sabia que era esse corno e eu vacilei mano ô meu deus macho puta que pariu meu irmão lá ou as amedões macho fui frescar demais tá aí também foi no rabo pega esse filho de rapariga pelo chico Guilherme quando é um corno é outro matar isso daí aqui mano deixa aqui pro cara velho eu ia achei ó vem cá boi bota cabeça aí que eu levar tudo e deixa não cutuco safado pô banha sai do meio filho da peste eu quero matar os outros corno não é tu não olha ali ó pega ele na parede zulu aí mano fica ligado das costas aí do pivete aí mano olha o chifre de rapariga mancho de sorte mancho olha mas fazendo na festa esses dois macumbeira ó bichos vagabundo é os dois safados aí é de faria e o juninho mano bota um aí para fora viado vem frouxo ai pai para comendo juninho tricoguei segura essa daí mandraque eita cabra safado mais um corno para me matar pelo chifre hein mano ó oi morreu ai pai para matei a bicha do juninho mas para porra machuco tá dando t-bag aí ó tia dado t-bag ó esses vagabundo vai pega eu por trás mano aí me dá mano é o oi morreu vai comendo Edson Zé Ruela vai comendo essa daí cachorro pô mano me esqueciu não mano vai galeno vai galeno pega a costa tchau ai pai para vai comendo freguêsinho não me ruim esse juninho de tricoloma fala aí vai com salve aí meu parceiro chegou tampa nova eita tampa nova velha chegou para tomar a facada do galeno né o galeno do remake mano vou deixar de comprar o remake para poder pegar o para poder agitar o ps3 de volta tá ligado que o ps3 para mim é mais vantagem não é seu dia de sorte agora vai morrer Vem cá safado toma corno velho vai comendo juninho tricolor chupa essa daí seu papagô agora o próximo corno que eu vou pegar é teu parceiro vem cá toma safado Oxe não é você que eu quero não não é você que eu quero não Oxe não mata esse caba não macho era ele mano caraca velho eu tô a funcionar entendeu só que agora até agora nada é só toma no queixo filho da pete parabéns juninho você me matou meu parceiro você é digno de elogios hein mano tirou o dedo hein safado pena que o teu time não tira o dedo também bicho sem vergonha chupa juninho tricolor 5K1 para o galeno hein calma safado toma vou pegar só o corno do esfaen eu pego aquele fila da tampa mano olha os queixos tem um aqui ó eita mano me matou o vagabundo porque eu vi esses cara aqui eu fiquei cabreiro de levar o tafacado tá ligado fiz aqui macho aí eu vou levar olha os queixos vai comendo vai comendo rajada tem outro corno aqui ó tem outro corno aqui boi aqui o mato é assim ó vem cá vem cá fila da p*** vixi meu irmão a faca ta cega a faca ta cega e esse cabra ta bem vem cá corno toma cabra safado eita fila do aego que diabo que eu nem joguei granada e esse corno matou na granada tem ta com a granada no gogó é olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha o macho era o guilherme mano tem atirado nesse fila da mãe não não vacilei vem cá boi opa epa calma aí corno calma aí calma aí magangá calma nojento calma nojento ó oi fila da beba tufu o chi não morreu eita chi fruto rei de sorte cabra corno dos coro duro meu amigo como é que o cabra não morreu com uma chubatada dessa daí na testa o homem é o mister m esse desgramado onde é que ele se filhou vem boi vem vem magangá olha a testa toma o teu forte não sei o que aí meu amigo macho parece que ele carvou um buraco e se enfiou dentro esse filho da peste tem cão desce daí corno velho olha aí macho aproveita viado todo mundo me mata dá o mesmo ulti bag antes sabe nem dá o ulti bag parece que o boneco dentro de peste é totor é porque esse desgraçado mal joga mas a gente se estivesse jogando esse cachorro não continue esperando toma corno vai comendo exofaense segura essa daí seu zé ruela eu não falei que tu ia levar cachorro boi corno aqui eu mato pelo chifre carai toma só vem passou outro corno aqui passou outro posso nem falar assim não que o youtube é cheio de mimimi mano olha o corno trepado por lá eu pego te pego desgraçado podia que esse boi foi que diabo é vem cá corno vem cá vem cá boi oxe guilherme vem na mão vem na peixeira focho mas não vem porque é cagão te ajuda o que mano te vira viado vem cá filho da beba olha pra você ta se acabando eu sabia que não tinha fibra pra resistir tanto com truco safado vai comendo edson faê torcedor do fortaleza que eu mato é pelo chifre que cabra safado pega mais uma viu aprende ai como é que galeno mata boi corno eu mato é pelo chifre cumpade toma chupa já foi duas já agora vamos vamos mudar a virada já empatamos vamos virar vamos virar vou arriscar vou arriscar tem um atrás de mim vem viadanda por isso que eu não te vi não fui fila da p*** vem só vem cachorro vem pra cima vai escorrer o carai fila da p*** não 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 véi ô rajada assim não dá né mano eu peguei o cara de surpresa o cara meteu a peixada meu mano tá passei de minha mão tá pensando que eu sou marido eu sou nem escravo olha os queixos poxa escapou mano olha o rabo ai mano olha o rabo ai olha o rabo ai olha o rabo ai esse faê vem cá cornanda vem porra vem assim na bola então toma juninho tricolor toma tá pensando que eu tô pra brincadeira é tá pensando que eu tô pra brincadeira é carai aqui vou meter bola faca chute voadora viu mano pegou ali o caba pegou ali o caba pegou o caba é do bom o caba é do bom o caba é do bom não tá perguntando como é que tu tá aqui vai comendo uma drake olha de amorróide ai doido tô de costa aqui ó oxe filho de uma égua macho eu ia passar peixeira daquele cabra ali meu irmão onde é que esse cara batou eu ai mano nem vi esse cara ai mano oxe é muita sorte mano tem cabra que tem sorte vai morrer safado vai comendo juninho tricolor tu vai ser massacrado tu vai sair daqui hoje com dor de cabeça caba safado o choro que tu teve ontem tu vai ter hoje não que tu vai comer bala 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 e peixeira tu vai comer aqui vem cá corno tu ou rajada que ele me viu só que ele me viu hein oxe é muita sorte cabra safado é muita sorte que não encaixou meu amigo não encaixou mano não encaixou eu odeia eu odeia aqui ó oh meu deus do céu oh bichinho vem cá corno safado eu tenho que sentir sua aproximação oh problema seu toma safado vai comendo mandrake pega essa daí cachorro pode ter feito cinquenta quilo tomou no chifre é mesmo que nada tomou o anagaia lascou-se vem cá safado com truco boa e corno ah juninho tricolor oh putz putz filho de rapariga meu irmão não acredito olha o azar do cão macho que desgraçado véi oh meu deus não acredito macho como é que isso foi acontecer meu irmão caraca véi puta que pariu eu tava gravando essa desgraça macho mas isso não vai ficar assim não cara puta que pariu meu irmão vem cá corno vem pra descontar no teu chifre toma safado vai comendo em multimundo sei lá o nome desse corno aí tu fila da puta que vai tomar também pro cá viado perto do torcedor do fortaleza vem cá vem cá não atira não não atira não oh mano lamentável mano tchau comendo o guilherme segura essa daí malandro negócio que agora o juninho tricolor vai ficar ligado ele vai ficar esperto ele vai ficar mais esperto que nunca achei os olhos do guilherme de bala o cara chato não toma você nem se pode usar essa arma aqui olha mano olha macho macho eu to com tanto ódio desse juninho agora macho vou te pego de filho de uma ego tu vai me pagar cabra safado é macho é macho tava tudo pra sair por cima tá aí ó ah macho eu raiva viu bicho é assim mesmo vem não segundo você não abre é não 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 Obrigado.